O Silvio O Silvio Opa Opa Bom? Bom Você está animado viu Silvio Está animado Tem que estar animado Estou limpando a minha tela Vamos embora agora Está embora agora? Está bom que eu trouxe um negócio para você Que negócio? Esse negócio aí me encomendou Vai trabalhar hoje mais não Não Moça deu conta de arrebentar o trem tudo Isso é danado Tudo é bota o tanto que você vicia ainda Vai em vista do que estava pode dizer Só fica uma pontinha Não Vamos dar que a gente é doente Você vem para a coiscida É Almoçou Hã? Se for vem Oh meu Deus Não Não Eu já sou acostumado É Silvio Já sou acostumado Estava sem comer Comigo não É moça danada Eu Não tem quem faz né Não tem Fica sem fazer Tem que fazer Que precisa Que não precisa não faz Verdade Silvio É Tem que fazer o que precisa Desgramou Tem que descalçar a terra toda Mexendo devagar É Eu já vim aqui ontem Isso aqui está nos matando Olha como é que já está hoje Ó O hominho virou o trem tudo E o solo rachando Ha 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 Não virou foi nada A árvore fica mesmo Após terminar tudo Foi fantira Não sei Essa dessa chuva Eu tenho que fazer isso aí Tudo A terra barrenta Dessa dura Silvio não é fraco não Viu Não é qualquer um Que encara um trem desse não Não é Silvio Você vai deixar aí aberto? Não Eu vou puxar Uma tocada que eu estou com uns negócios ali Que o cara mandou para você É aquele dia que eu vim aqui Isso aqui estava um mato que sumiu Uma pessoa aqui dentro Destampou mais Vai destampar mais ainda Se a terra tivesse molo A terra tivesse molo A terra tivesse molo A terra tivesse molo Já sem sentido É Ele não está ao redor do território Mocinho, é você queimar esse nó que você é histérico. Estérico? Eu vou esperar isso aqui. Isso por desce, montou ele não conta aí, ó, isso por desce. Eu vou esperar tem, é, 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 é pro descer, isso por desce não. Acelera ela. É, eu vou se esquecer e botar essa terra tudo no osso, puto, se esqueça daí tudo, ó. Aí você queimar esse nó que dá terra. E botar fogo e queimar. Isso aqui é o misto da terra, moça. Aí você já deu uma limpada aqui hoje. Aí Silvio chegou rapidinho. Estava lá na casa velha, já chegou na casa nova. Ó, se eu pego aqui, ó. Pego aqui. Será que você aguenta, moça? Tá leve? Tá leve? Tá leve? Tá leve? É. Ó, Silvio, sabe o que mandou esse aqui pra você? Isso é... Douglas lá de Mucuricino, Espírito Santo. Mandou. 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 Mandou uns negócios aí pra você, ó. Uhum. Só faltou o quê, Silvio? Faltou o quê? Faltou o quê aí? Ela tá uma mulher pra cozinhar, né, Silvio? É mesmo. Mas cadê a mulher agora? É. Olha o fogão ali. Olha o fogão. Aí ó, tem arroz, farinha, açúcar, sal. Tem farinha? Fubá. Café torrado, macarrão. Bolacha. 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 E... Olha. Olha. Olha, dá bem pra ele, ó. Como é que é? Quem é que vai desenhar pra mim aqui hoje? Quem é? O acento-fogo não foi, não. Aí vai ver que aparece alguém. É aí que eu tô laçado, viu? Tu laçou com uma pica de pau bem, viu? Deixa eu deixar a pernambada, viu? Guardada. Obrigado, viu? Douglas. Douglas. De Mucurici. De Mucurici. Mucurici. Mucurici no Espírito Santo. Mucurici no Espírito Santo. É. Que fez essa doação pra Silva aqui. De uma cesta básica. Né? E agradecer também todo mundo que te ajuda, né? Que eu tenho mais gente que te ajudou. Eu trabalho muito. É. É. Eu não tenho nada que eu não faço. Eu sei. Eu sei. Eu sei assim. Você não tem aposentadoria. Você não tem bolsa de família. Você não tem nada, né? É. Você vive assim de coisa que as pessoas te ajudam, né? Uhum. E graças a Deus. É. Nós temos um canal, né? Muita gente ajuda de alguma forma, né? É. E a gente agradece cada um que ajuda de alguma forma, né? É. Que Deus é de abençoar a vida de cada um. Uhum. E hoje foi Douglas lá de, de Mucurici, no Espírito Santo, que mandou aqui uma cesta básica pro Silva. Ah, Silva, é mesmo, moça. E seu aniversário ontem, Sil? Não veio, não veio feijão, né? Veio? Feijão? Tem feijão aí. Tá aqui de baixo. Uhum. Ei, Silva. Uhum. É, você fez aniversário ontem, moça. Nós temos um tanto de gente, te damos parabéns. De longe, você nem ficou sabendo. Ué. Fazer aniversário sem eu, tá? Não, que... Não, você fez aniversário ontem, moça. Ontem foi dia... Ontem foi 28 de março. Ontem foi o dia do seu aniversário. E... E eles mandou te dar parabéns. Falou comigo. Ó, Rogério, você... Você dá, Silva, os parabéns lá pra mim? Quer ver pra você ver? É muita gente, moça, que te mandou os parabéns. Aí, ó. Bom dia, Silva. Meus parabéns. Muitos anos de vida, com muita paz, saúde e prosperidade. E você tá com cara de homem de 25 anos. Tá novinha, hein? Tá jovem. Qualquer dia, eu vou chegar aí pra mim te ver, viu, Silva? Me te dar os parabéns. Te dar um abraço de pertinho, assim, ó. Olho no olho, dente por dente. Beijos pra você. Obrigado! Obrigado! É o Zan... É o Zan... É o Zan, assim, de BH. É o Zan de BH que mandou... Que mandou... Mandou... Eu tô novo ainda. Eu tô novo. E eu tô novo ainda. Ó, que que Charal mandou pro céu? Bom dia, bom dia, meu amigo Rogério. Queria mandar um abraço pra um amigo meu. Feliz aniversário. Tudo de boa na vida dele. Esse cara humilde, bacana que ele é. Todos não gostam dele. Queria desejar pra ele um feliz aniversário. Beleza pura! Beleza! Obrigado! Mas eu não tenho que fazer o aniversário. Mas quando eu tiver também. Aí eu não tô sabendo, não. Aí, ó. Aí eu tô trabalhando. Vou te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue te abençoando. Não só hoje, mas sempre. E por onde você passar, meu amigo. Um abraço. Pelo amor de Deus. Logo, logo eu vou estar aí. Vou tomar aquela gachaça e conversar fiada. Tá! Opa! Não vai tomar aquela gachaça, né? Rogério? Ô, eu fui lá, não tem pé. Você não tava lá. É mesmo, né? Eu não tava lá, não. Se eu tomar a gachaça lá, eu fui lá, não tem pé. É mesmo. Mas eu te parta de Lodivera. É mesmo, né, Silvio? É. Onde é que tem Rogério? Que é charada de Rogério Neck. Vai ver que ele tá fazendo só. Ele tá por outro lado, né? Ele tá em Belo Horizonte, Silvio. Belo Horizonte? Já tá indo em Prado, ó. É o adulto, Silvio. Ah! Aqui, ó. J.N. Prado falando, Silvio. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns, Silvio. Que você continue sempre. Essa pessoa extrovertida. Essa pessoa maravilhosa com você. Esse cara talentoso. E sou seu fã, viu? Um forte abraço a todos. E desculpa não ter te desejado parabéns. Mas, Silvio. J.N. Prado. Um abraço, J.N. Prado. Um abraço. Um abraço apertado. Um abraço. Um abraço. Peraço. Um abraço. Peraço. Olha, o Poco. Olha, o Poco. É, porca, de lá de Berila, abraço porca. Abraço pra vocês, porqueiro. Porqueiro. Porca lá de Berila, a galera de Berila. Esse povo vai ficar doido comigo. Vai ficar doido. Aqui é o Tandinho, que mandou te dar os parabéns. Não, amor. Deixa eu ver se eu lembro, vejo o nome. Silvana. Silvana. Olha lá, colocou até a sua foto. Cristiano, lá do Novo Cruzeiro. A minha mãe. A minha foto aqui. Colocou até a sua foto. Hoje é um dia especial, né, Silvio? Seu aniversário. Felicidade sempre, Deus. Olha a minha camada, tá se esbatando. Vai lá, puteira, cara de barulho. Vai aí, ó. Ô, moço, isso não é isso. Isso não é da agora, não. Isso é quando você fica lá em casa, Silvio. Aham. É, não vem lá, puteira. Olá. Você é mais Rogério, não. Aham. Oi, ó. Parabéns, meu amigo. Meu grande amigo Silvio. Gravou tudo, né? Gravou tudo. É, você com copinha na mão. Aham. Bebendo. É. Olha lá, ó. Olha lá, Wanda. É engraçado. Olha lá, Wanda. Olha lá, Wanda. Mandou um abraço pra você também, ó. Aham. É de jeito. Um abraço pra vocês também. Wanda, Wanda e Renato. Tem que fazer o meu aniversário aqui em casa. É. Tem que fazer o meu aniversário aqui em casa. Mas é uma bagunça aqui. O povo fez uma festa, foi no grupo, né, Silvio? Não é, é no grupo. Não pode saber, não. Você não fez uma festa no grupo, sem sim, não sabe. Que negócio é, eu tentava fazer uma bagunça lá mais vezes também. Wanda falou assim, hoje é o dia do meu amigo Silvio. Eu te desejo um feliz aniversário, com muita paz, saúde e felicidade. Que Deus abençoe você. Não há presente ou palavras que possa expressar o quanto você é especial e importante. Desejo de todo o coração que a sua vida seja. Sempre somos de felicidade e vitórias. Parabéns pelo seu dia. Feliz aniversário, Silvio. Olá, Adelso. Obrigado, obrigado. É, Silvio, aqui mais, ó. O Adelso Ferreira também. Parabéns, Silvio. Felicidade. Pra você, que Deus te abençoe sempre em sua vida e que você continua sendo essa pessoa maravilhosa. Adelso. Um abraço, Adelso. Nosso amigo Luiz. Adelso. Luiz também, ó. Marluz de Pato Paraíso. Parabéns, Silvio, Felicidade, Saúde e Paz. Deus lhe abençoe e continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa. Um abraço. Luiz. Luiz. Um abraço, Luiz. E aí, esse povo faz o aniversário dele. Meu charola. Eu vou tentar botar no meio do aniversário. Pois é. Não é quase aniversário sem bolo. Que desgrama ele. Nós tem que dar. O aqui tem o bolo. Nós tem que ver. O meio e tudo. O acupo no aniversário dele eu nem sabia. Vamos deixar pra dia de sábado, Silvio? Vamos. Vamos deixar pra dia de sábado. É. Dia de semana não faz festa. Fazer o bolo. É. É o aniversário. É. Não é. Então, que salva aquele cara lá de Teipé não vem, Renê. Com aquele tecladão dele. Aham. Vamos chamar ele. É, seu amigo. Nós fazemos um barulho. Nós fazemos barulho aqui. Aqui, ó, Silvio. O meu charola é de... Lá do ponto de volante, ó. É. Boa tarde, Silvio. Quero desejar... Boa tarde, grupo. Quero desejar o nosso amigo Silvio de Caraí, popular Homem da Roça. Que Deus abençoe. É... Que ele continua... Que ele continua sendo essa pessoa maravilhosa. Que contagia todos nós participantes do grupo. Quero parabenizar também, meu amigo Rogério Popular. Rogério Doce. Que ele continua sendo essa pessoa de coração bom. Pessoa trabalhadora que tanto faz pelo nosso amigo Silvio. Que Deus abençoe a todos eles e nós também do grupo. Tenho a honra de... Tenho a honra de ser amigo do Silvio. Parabéns, guerreiro. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Saúde e paz. Fique com Deus. Amém. 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 Maria Aparecida também. Amor, você é muito agente demais. Que Deus parabéns. Amor, eu não estou sabendo. E fora no canal também. Até no canal. Todo mundo te dando os parabéns. Que Deus não estou sabendo. Você fez, né? Parabéns, Silvio. Muita saúde, paz e felicidade. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. Tudo de bom. Nosso amigo Tony Viana. De Ubatuba, São Paulo. Do canal TV. Tony Viana. Obrigado. Obrigado para vocês. Nós já fizemos aniversário. Eu vou ter que fazer aniversário com o meu bolo. É. É, olha que negócio é isso. Tudo certo, não. E eu tenho que fazer aniversário e eu tanto. É, e vamos ver o que nós achamos a mulher, moço, para fazer esse bolo. Ah, vai. É. Onde é que eu vou fazer esse bolo? Se você sair lá em casa e conversar com a Sônia, ela faz. Sônia é boleira. É boleira. Ela é boleira. E vamos aproveitar, né? E quem sabe alguém que está assistindo nós, dá uma força aí, né? Para nós fazermos um aniversário seu bem feito, né? É. Para nós chamar um tanto de gente. É o ano novo. Fazer aniversário do ano novo. E do ano novo. É do ano novo. Fazer aniversário do ano novo também. É. É. Do ano novo. É. Nós chamamos a Renê. Renê com aquele tecladão dele. Liga o som aqui no terreiro. É. E faz um festão. E faz um festão. Porque nós falamos de fazer um movimento nessa casa sua até hoje e nunca fiz. É. Nós fez, fez. Não, 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 não. Esses dias eu vou botar uma para cá, mas eu não estava, não. Não é que eu fiquei sabendo, não sei se eu coloquei, até uma hora da manhã. É. É mesmo. Né? Teve chará também, meu, lá de Itaí, pega e vê que nós fez um churrasco, né? Foi. Nós tinha bocahito, né? É. É bom. É um churrasco. É bom tudo. E beber também. Beber cachaça. Isso. Não, cachaça não pode beber, não. Pode, pode. E se tontear? Pode tontear, não. Não fique alegre. Tontear, não. Bebe. E esse também fundo vai beber também. Não, 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 agora. Esse fundo vai beber também. E eu também fundo beber. É, sei, ei. Tem para ser alegria, né? É alegria. Aham. É alegria. É. Pois é, se Deus abençoe que dê certo, né? É. O trem está difícil, né? Mas Deus ajuda que vai dar de certo. Isso é bagulho. Parece alguém também para dar uma ajuda, né? É. Para a gente comprar cervejinha. Aham, certeza. E fazer o seu bolo. É. Só nem eu faço. Ah, pá. Só nem eu faço. É. Eu vou deixar o Pix para quem quiser ajudar. É. Né? Aham. É ajudar e fazer. Você nunca... Ah, fez aqui nessa casa. Você dessa idade, você nunca fez um bolo da sua vida? Não. Nunca? Nunca fez. Nem quando você ficava lá no engano? Não. Nunca. Nem lá na Dona Cleusa? Não. Eu não tinha universado, não. Ah, não. É. Ô, meus irmãos, tem que tentar também. Ó, tem que chamar esse Tarsil. É, minha irmã. É. É Tarsil, irmão meu, Serafim, Beto. É. Ô, mozinho, aí eu tenho gente... Quem sabe estar? Sobrinha meu, sobrinha e tudo. É, para vir na festa. É. Não pode estar. A gente também tem que vir. Tem que vir, mãe. Irmão da gente, irmão. Sim, tudo tem que vir. Uhum. Para ser pai da festa. A gente sozinha não pode ser, não. Vanilda não pode vir, porque ela fez cirurgia ontem. Ela não vai... Ela está aclamada, né? É. É Vanilda, sua irmã. Aham. Então ela não pode vir, não. É. Mas ela escuta com o mesmo jeito. É. Aqui faz um buru e eu escuto ela aí. E aí, olha, não pode vir, ó. É mesmo. É isso aí, Silvio. É. Tem que fazer a festa. Tem que fazer a festa. Pode falar. Ô, você faz o bolo para o aniversário. No aniversário, dia de sábado. É. Não é? Aham. Você é fazendeira de bolo? Fazer o aniversário, dia de sábado. Ela vai fazer um bolo bem grande. É fazer o aniversário da agora. Agora que vem. E convidar, e convidar o seu Calerma. Seu Calerma, e Dona Sueli também. É. E Simone. É. E vir o povo aqui. É fazer o malvimento. É fazer o aniversário. É de noite ou de dia? De noite. É de noite que é bom, né? É. É desejo. É. É. É mesmo para fazer o bolo e tudo. Aí fala para o Sônia aí. Fazer uma brincadeira. Fala para o Sônia para ela fazer um bolo bem gostoso. É. Você faz um bolo bem gostoso. E a hora que nós começar, aí depois o bolo sai. Para comer. Né? É. Fazer um bolo bem gostoso. Isso aí. É. E ela faz, moço. Ela sabe. Ela sabe. Ah, sabe fazer? Ela sabe. É mesmo. E é mesmo. Tem que fazer o aniversário da gente. Tinha uma gelada para chegar, Silvio. Vamos chegar, Joel. Tem requeijão? Tem não. Já tem queijo? Tem requeijão, não. Ele vai descer. Vou guardar a minha. Vai demorar. É. Aí, ó. Olha lá, Silvio. Eu já dei oito aqui, ó. Mas já cortou bonito, ó. Olha, minha deia oito o tamanho. Eu já ganhei lá dentro, ó. Eu já ganhei lá dentro, mas com essa coisa não fica nada. Eu já arrepentei sem tudo. Tem jovem, já que ela fica olhando. É. É mesmo. Ó, Joel. Tem mais uma aqui, viu? Aqui tem outra, se ela quiser, ó. Oi, pai. Pode jogar lá dentro. Ai, ai, jogou lá dentro, o velho ficou, Joel. É. E arrancou lá. Ó, Silvio dizia, ela está indo namorar. Namorar com o quê? Aí, para você apanhar fora. É de jeito. E aí, esse povo faz uma festa.